Eu já estava namorada há muito tempo, é, esse curso, falei, eu quero fazer, eu quero fazer, fiz loucuras para fazer isso. E eu vim aqui para procurar uma luz mesmo, porque tem pouco tempo de formato e a gente fica muito segura, né? O que que eu faço? Estou fazendo certo? Não estou fazendo certo? Porque eu tenho um desejo dentro de mim muito grande, sabe? De poder ajudar o outro. Sempre tive isso, dentro de meu coração. E hoje eu saio cheia de energia, cheia de luz, cheia de amor pela nutrição mais ainda. Então eu agradeço muito a vocês por terem dado essa luz para mim, né? Muito bem, gente. E eu já, até antes de, igual que perguntou, se eu indicaria para alguém, até antes de fazer, eu já estava indicando. E indico para todas as outras pessoas, porque a gente sente isso, só no que vocês falam, no que as pessoas falam, a gente já sente isso, que é diferente, né? E que nós podemos fazer diferente.